O acidente ocorreu em um trecho bem movimentado da cidade, no centro de Araguaí, no cruzamento das ruas Adhemar Vicente Ferreira e a 7 de setembro, deixando a motociclista Suelen de Souza, de 33 anos, com ferimentos. A vítima estava trafegando na motocicleta pela rua 7 de setembro, no sentido Mercado Municipal. Ao cruzar com a rua Adhemar Vicente Ferreira, que é preferencial, foi atingida na lateral esquerda por um carro que seguia sentido acônico João Lima. Segundo o condutor do carro, ele estava devagar e confiante que a rua era preferencial, mas a motociclista não teria respeitado e avançou a placa pare. O motorista foi quem chamou o SAMU e prestou toda a assistência. A vítima foi socorrida e aparentava ter quebrado a perna e ter um ferimento grave. Ela foi levada ao Hospital Regional de Araguaí.